Esse relatório eu acho super importante Porque ele traz um estudo Novamente mostrando quanto o Bitcoin Consome de energia E quanto o sistema Financeiro consome de energia Inclusive o ouro Então eles fazem isso Essa tabela que está aqui no meio Na tela agora É basicamente um resumo Mostrando o que acontece Para o sistema bancário É simplesmente um absurdo São mais argumentos Mas o Bitcoin é o consumo de energia O relatório está compartilhado Vocês podem utilizar isso como argumento E aí, pesquisando um pouquinho mais Achei essa notícia quentinha Lá na Coindesk Dizendo que uma mineradora gigante Essa Green Green Idish Ela está fazendo um trabalho De comprar créditos de carbono Nesse exato momento E para o futuro Eles querem zerar A pegada De carbono deles Em 100% Isso é Uma coisa inédita Eles já utilizam Uma grande porcentagem Em algum lugar do texto Aqui eles colocaram Que eles já utilizam Gás natural Tem uma porcentagem gigante De gás natural Que eles utilizam Está em algum lugar Aqui Mas está no texto Eu vou compartilhar o texto também Vai estar na descrição Os caras já utilizam Gás natural Tem vários megawatts Que os caras usam De gás natural E agora Eles vão Também Comprar créditos De carbono Investindo Em projetos Que promovam A redução Da emissão De carbono Projetos De energia Renovável Em Nova York Inicialmente E o Ah está aqui Achei A mineradora Tem sua própria Planta De 40 De aproximadamente 40 megawatts De gás natural Então isso é Ô Vini Valeu Valeu Obrigado Obrigado pelo Prime Então esses caras Que é uma baita De uma falácia Quando diz Ah o Bitcoin Só gasta Não Se o cara Também tem a opção De repor O carbono Que ele consome Que ele emite Através da mineração Se ele repor Esse carbono Através de De projetos Sustentáveis Utilizando energia Renovável Ele consegue Ficar no 0 a 0 E a meta Dessa mineradora É chegar Ficar no 0 a 0 Chegando a 100% De reposição Do carbono Que eles emitem Com o processo De mineração Então olha só O Bitcoin Pode ser muito Mais verde Do que as pessoas Dizem ou espalham Por aí Enquanto isso Enquanto Tito Elon Musk Lá está usando A Tesla Só recebendo Recursos Em meio Fiat Fiat Em dinheiros Dinheiros estatais Digamos assim Esse cara Está contribuindo Muito menos Para Para o consumo De energia Do que quem Está Utilizando Bitcoin Agora com esse relatório A gente pode Dizer isso De boca cheia E aí Ele E aí Legenda Adriana Zanotto